Os acordos com a Alemanha renderam também o fornecimento de armamento ao exército brasileiro. No entanto, apesar da parceria, Getúlio Vargas mostrou-se inclinado a voltar-se para os Estados Unidos em detrimento da Alemanha. Isso ficou evidenciado quando ele passou a perseguir os representantes do fascismo no Brasil, conhecidos como integralistas. E já estamos a ouvir um tema de Lamartine Bapu, O Teu Cabelo Não Nega, outra composição de 1939. Mas como a cor não pega mulata, mulata no meu amor. O Teu Cabelo Não Nega, mulata, porque és mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata, mulata no meu amor. Quem foi viver com o Brasil? Foi São Cabral, foi São Cabral. Depois do dia 21 de abril, dois meses depois do Carnaval. Depois do Brasil, foi São Cabral, foi São Cabral. Depois do dia 21 de abril, dois meses depois do Carnaval. Depois do Carnaval. O início da Segunda Guerra Mundial foi essencial para a definição da política económica externa do Brasil, pois o bloqueio marítimo imposto pelos britânicos impossibilitou os alemães de manterem relações comerciais com o Brasil e isso fortaleceu a posição dos Estados Unidos no Brasil, uma vez que novas possibilidades comerciais surgiam com este cenário. Música 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 Os Estados Unidos observavam o aumento da influência alemã no Brasil com cautela e de maneira tímida tomavam medidas que visavam aumentar a presença da cultura e economia americana no Brasil e na América Latina. Essa política de aproximação dos Estados Unidos com a América Latina ficou conhecida como a política da boa vizinhança. Música Economicamente, os Estados Unidos negociaram uma série de acordos económicos para garantir o apoio do Brasil. Este conjunto de acordos garantiu a cessão da borracha para a obra dos Estados Unidos e a permissão para o uso de bases militares no Nordeste brasileiro. Em troca, os norte-americanos aceitaram financiar a construção de uma siderúrgica em volta redonda e fornecer equipamento militar ao Brasil. Música 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 Portugal acabou por ter grande importância no início da guerra, não apenas por causa da sua neutralidade, mas igualmente por ter persuadido o Franco a não se aliar ao eixo, ou seja, aos alemães. Os ingleses ainda chegaram a protestar pela venda de volfrânio aos alemães, que era importante para a indústria de armamento. Mas Portugal fez uma contrapartida em que não venderia nem aos alemães, nem aos ingleses e franceses. E assim ia mantendo uma política de não interferência na guerra, mas ao mesmo tempo também de aliado, um aliado especial. Música 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 E já estamos a ouvir uma composição do Milton Amaralde e cantar por José Lemos, chama-se O Manjerico e também é de 1939. Música